Porque os videojogos, viciados, são casos extremos, pessoas que não saem... Repare que eu não estou a falar em viciados, eu falei em obsessão dos jogos. Aqui, entretanto, é que se falou de criar vici, não é? É uma fronteira um pouco terno, vai parar mesmo num caso extremo. Quer dizer, vamos meter mil pessoas, vamos fazer um caso de estudo, vamos meter mil pessoas. Divisimos essas 500 pessoas, 500 para um lado, 500 para o outro. Uma vão tomar heroína e cannabis, também houve uns cientistas um bocado malucos da cabeça, que disseram que é tipo heroína, vamos meter 500 pessoas de um lado a consumir cocaína. E vamos meter 500 pessoas do outro lado a jogar videojogos. Vamos ver quem é que fica viciado. Na altura da morte, na altura da morte, toda a gente morre. Agora, temos é que analisar porque é que essas pessoas estão a morrer. Por isso é que existem estatísticas, X pessoas morrem de tal, Y pessoas morrem de tal. Se calhar os videojogos podem ser viciantes, como qualquer coisa pode ser viciante neste mundo. Agora, não me queiram comparar com cannabis e cocaína, pelo amor de Deus. É isto. Fábio, até porque não existe um contacto fisiológico, não entra no organismo, uma substância que provoque esse vício, ao contrário do álcool ou das drogas, por exemplo. E voltando à violência, já agora nos videojogos... Então vocês não estão de acordo com a afirmação ali do administrador do sítio da internet, porque é o próprio é que se referiu a este estudo, não é? Sim, mas... Eu não sei se o senhor concorda com o estudo. Um dos estudos... Eu estive a ler... Estive a ler o estudo também. Estive a ler vários estudos. Exatamente. E este, os alemães, falam disso. Porque o estudo, e houve outro artigo e estou de acordo, é que isto não é um vício fisiológico. Se, por exemplo, tirarmos... É um outro tipo de vício. Exato. É um outro tipo de vício. Eu, por exemplo, se gosto de uma série na televisão, fico viciado a ponto de ter estado em casa àquela hora para ver a série, não é? Pronto, é a mesma coisa. É uma coisa idêntica. Pronto, lá está. Entretanto, os estudos contradizem-se e são feitos novos estudos quase todos os anos. Mas... Mas podem-se gastar horas em demasia com os jogos ou não? Pode-se. O jogo chamar a pessoa para que se jogue, ou que seja interessante, que a pessoa se interesse. Pode-se estar a jogar mais tempo. E é nocivo, são nocivas. Eu parto do princípio. Quando eu gosto, ainda há dias eu comprei uma série, eu digo qual era a série, o Studor. Comprei na FNAC. E o que é certo é que aquilo envolvia para aí umas 8 horas. Eu praticamente vi as 8 horas seguidas porque me viciei naquilo. Agora, a questão é esta. É nocivo ou não é nocivo gastar tantas horas com videojogos? É. Pode-se, sim. É porque é uma coisa, um processo, cada vez mais chegamos, cada vez mais ficamos viciados por causa daquela substância que eu falei, que é a dopamina, que faz esse vício. Mas reparem que vocês estão sozinhos a jogar também, portanto, não estão a conviver com... Não, também há os jogos online. Também há os jogos online, mas não estamos a falar disso, estamos a falar dos de consola privada. Sim, sim, sim. Não é? Manuel. Mas eu não deixei o Fábio... Então, depois, como é que você se chama? Marcos Sousa. Não percebi. Marcos Sousa. Marcos Sousa. Sim. Fábio. Mas agora só para dizer quanto à violência... Não, você não disse nada que eu interrompio. Pronto, quanto à violência dos videojogos, não significa... Pronto, para já todos os jogos têm o selo de idade, de identificação, que para as pessoas seguirem. Os pais têm que ver o que os seus filhos jogam. Mas não significa que um jogo mais violento tenha a mesma influência, por exemplo, com o estilo musical. Com o rap, onde as letras quase incentivam a violência. Exatamente. As crianças acabam por estar sempre expostas e, no entanto, para a música não existe esse controlo parental, esse da idade. Mas também devia existir. Exatamente. Ao contrário do que muita gente pensa, os videojogos há muito tempo que deixaram de ser brinquedos. Hoje em dia são equiparados a qualquer forma de entretenimento, como a música ou o cinema. Aliás, muitos jogos têm orçamentos, mesmo comparáveis, e são épicos, demoram 3, 4 anos a fazer em desenvolvimento. Com certeza. São evoluidíssimos em termos de tecnologia, em termos de produção. Agora, aquilo que me falou, o exemplo que me deu de estar a ver uma série durante 8 horas seguidas. Não é nocivo, se for feito esporadicamente. Por exemplo, há quem que gosta de fazer a maratona de todos os filmes do Senhor dos Anéis, ou gosta de ver a maratona do Star Trek ou do Star Wars. Não é muito diferente disso. É nocivo quando começa a afetar a vida, a rotina diária de uma pessoa. Isso sim, mas isso pode ser equiparado aos viciados do Messenger. Com certeza. Com certeza. Mas aí está talvez o papel dos pais então para ir controlando as coisas, de forma a que não se caia nesse exagero. O que se está a ver muito é que os pais não se gostariam de preocupar com esse tipo de coisas. Eles têm de tomar consciência. Os jogos evoluíram. Têm uma classificação tal como os filmes têm. Não é chegar à Adorten ou outra loja qualquer. Pegar num jogo, lá quer o GTA, dá-lhe ao filho que tem 5 anos. Não pode ser, tem de olhar para cada. Isso tem a ver com a violência. Sobre aquele assunto que é que os jogos acompanham a vida, podem acompanhar até o resto da vida de uma pessoa. Isso é verdade porque houve um caso... Que idade é que você tem? Como? Que idade é que tem? 14. 14. É o mascote do grupo. Houve um caso que foi um tipo... Os pais sabem que estás aqui. Sabe. Houve um caso que foi uma pessoa de 18 anos, acho eu. Um adulto que decidiu acompanhar um jogo para o resto da sua vida. Ou seja, ele pegou num jogo que se chama World of Warcraft. Ele decidiu tomar isso como a vida dele. Ou seja, ele ganhava dinheiro aí porque ele fazia coisas para receber ítems para as outras pessoas. E depois vendia isso. Ele decidiu tomar isso como a sua vida. Ele decidiu... Ele fez isso da sua vida, basicamente. Ele ganhava dinheiro a vender coisas dentro do jogo. E basicamente tinha amigos dentro do jogo. Foi isso. Quantas horas gastas a jogar? Depende do jogo. Eu agora ando a jogar o Guitar Hero também. Se for um jogo ali, me tem que ser gemante o grande desafio. Aquilo é quanto tempo? É o Guitar Hero. Agora ando a treinar para um torneio. Gasto 4 horas por dia. Mas não jogo seguido. Muito bem. Ana Vasques. É uma mãe com um problema em casa, não é Ana? É sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ana Antunes. Ana Antunes. Ana Antunes. Deixa-me cá ver. Ah, pois é que eu tinha entretanto acrescentado aqui um apelido que não me pertencia. Ana Antunes. Está a ver-nos onde? São Romão do Coronado. E onde é que fica? Sim, na Trofa, Porto. Muito bem. Lá para cima, para o norte. Exatamente. Sim, sim, sim. Então que problema é que têm aí em casa? Olha, tem um problema que estão aqui dois ao meu lado. Dois gêmeos de 15 anos. Sim. E gostaria também de perguntar a esses meninos que estão aí. São bons alunos? São bons alunos? Sim, só. Há rendimento escolar? Sim. Sim. Há rendimento escolar? É necessário ser muito. Desde que passem... Muito como quem diz. Desde que passem, dá-no com um pequenino. Às vezes o satisfaz, o bom, o desvalor... Claro, o importante é que se passe de ano. Sim. Pois, mas é que... Vocês passaram, passam. Diga, diga, Ana. Esse leirinho bonito, o que é que estava a dizer? Estava... Eu estava a dizer... Ah, eu também gosto de ver leirinhos bonitos. Eu tenho dois. Diga, diga. Eu estava a dizer que eu gosto de jogar. No entanto, faço desporto de autocompetição. Perco mais de 3 a 5 horas por dia no desporto. Também consegui passar sem nenhuma negativa no 11º ano. Eu penso que não há para ir. Uma pessoa tem que ter autocontrol. Por exemplo, uma hora ou duas, se não der para mais, já chega. Acabou. Eu acho que... Mas aí em casa os seus gêmeos não têm bom rendimento escolar? Não, infelizmente não. Eu não sei se será só por... Eu presumo que é só sobre estes jogos em vídeo, online, infelizmente... Mas eles perdem muitas horas, ou gastam... Perdem muitas horas. Tenho aqui um ao meu lado que nem está a olhar para o gosto, devido que tem que acabar o traque mania já aí. Está aí online, não é? Está aí online. É o que não oi para mim. É o que não oi para mim. Não, era... Aí ele gosta mais da Mariana. Da Mariana. Ele é mais para leiratas e está ao seu lado. Mas pronto. Mas mesmo assim não olha. Mas a Ana perdeu o controle então da situação. Ou quando se apercebeu já era muito tarde? Já era tarde. Acho que já era tarde. E elas têm vindo... Pronto, também eram alunos razoáveis, mas as que vieram os videojogos... Mas, Ana, você tem dois gênios de 15 anos. São menores. Portanto, ainda estão a seu cargo. Você tem que impor regras, não é? Tem que lhe impor regras. Agora, no próximo ano letivo, julgo que irão haver aqui algumas regras em casa, porque reparei que no outro ano de transato, a situação foi um bocadinho péssima para mim, não é? Pois é. Eu acho que vai ter que impor regras, talvez não de forma radical, não é? Eu acho que é começar a cortar agora, já no início. São muitas horas. Pois, mas então vai começar a cortar, a cortar, a cortar. Porque eu acho que também se vai impor regras radicais, a guerra instala-se aí na sua casa. É isso aí, é isso aí. Um abraço, Ana, muito obrigado. Muito obrigado a todos, porque realmente já não temos mais tempo para a discussão deste tema. Fica para a próxima, rapidamente. Só dizer o link do meu site, que é o www.fnintendo.net. Se quiserem visitar e saber mais alguma coisa sobre jogos, é só digitar. Já tínhamos, é que nós pusemos em todos os televisores o endereço do site, do sítio. Ah, pois, nós somos assim, somos uns garros porreiros. Publicidade.